Então, você quer criar um segundo sol, uma estrela aqui mesmo no planeta Terra, certo? Eu não vou questionar por que. Bom, se esse é o seu caso, eu tenho uma má notícia pra você. Isso é muito difícil, ligeiramente. Mas calma, esse desafio não é impossível. E a humanidade já conseguiu superá-lo. Sim, a nossa espécie já conseguiu criar uma mini estrela aqui na superfície terrestre. O problema é que ela não durou muito tempo. Isso é culpa das leis da física. A gente precisa culpar alguém. Bom, veja bem. Uma estrela precisa produzir sua própria energia. Caso contrário, deixaria de ser uma estrela e seria um planeta talvez. Pra isso, essa magia acontecer, ela precisa de um processo, conhecido como fusão nuclear. Na fusão nuclear, dois núcleos atômicos se fundem, literalmente. E esse ato faz com que parte de sua massa se transforme em energia. O que parece simples. Mas isso, pra acontecer, precisa de muita, mas muita energia. E pra isso, pra superar esse obstáculo, estrelas precisam de temperaturas e pressões incompreensivelmente gigantescas. No núcleo do nosso Sol, por exemplo, a gente pode encontrar temperaturas de milhões de graus Celsius, o que faz com que a matéria ali passe a se comportar em um estado físico, tanto quanto exótico pra nós humanos. Ele não é sólido, ele não é líquido e nem gasoso. Aquilo está na forma de plasma. Isso é um pouco esquisito. No plasma, os átomos ficam tão agitados que os elétrons se movem livremente, e não ficam presos a um núcleo em específico. O que acaba dando liberdade para os próprios núcleos atômicos vagarem e se colidirem uns com os outros, em altas velocidades. Além de altíssimas temperaturas, vale lembrar que o nosso Sol é muito, mas muito massivo. E toda aquela enorme quantidade de matéria nas camadas exteriores fazem muita pressão no núcleo solar, o que acaba sendo comprimido, deixando as coisas mais densas e esmagando um núcleo atômico de encontro a outro. Assim, finalmente criando as condições necessárias para que a fusão nuclear realmente ocorra. E assim, uma estrela se torna uma estrela. Afinal, elas nasceram para brilhar. Já aqui na superfície terrestre, nós não conseguimos recriar pressões tão grandes assim. Então, se a gente de fato quer fazer a fusão nuclear, nós somos obrigados a gerar temperaturas ainda maiores que as do nosso Sol. O que não é tão prático. Não existe nenhum material que sequer consiga chegar perto de suportar essas condições de milhões de graus Celsius. Ou seja, fazer um segundo Sol pela força bruta é muito difícil. Por isso, nós precisamos fazer de um jeito mais... inteligente. Atualmente, a principal maneira de realizar fusão nuclear é através de reatores no formato de rosquinhas, que criam um anel de plasma superaquecido. Ele é quente o suficiente para derreter imediatamente qualquer coisa que podemos usar para contê-lo. Então, a solução mais esperta foi fazer com que ele não encostasse em nada. Ele fica flutuando graças a um campo magnético. Sim, esse é um anel de plasma que paira sobre o ar. Como se fosse um anel de compromisso que a humanidade ofereceu à natureza. Um símbolo do nosso compromisso em manter sempre a nossa curiosidade, nosso encanto e admiração pelo universo. Um símbolo de quão surpreendentemente longe um bando de primatas estrelas conseguiu chegar. Quem diria que a engenhosidade humana um dia seria capaz de recriar uma das coisas mais poderosas do cosmos inteiro. O poder que nasce do ventre de estrelas. E estrelas, assim como camarões, são capazes de criar fusão nuclear. Agora, para saber como camarões podem fazer isso, basta clicar bem aqui. E aproveita e deixa o seu like e comenta aqui embaixo, anel de plasma, se você chegou até aqui no final desse vídeo do maior canal de ciência do Nordeste. E tchau.